Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra, aqui da TV Novo Tempo, e eu quero oferecer para você um curso bíblico pelo WhatsApp, é isso mesmo, aqui está o número, é só escrever uma mensagem dizendo que eu quero fazer o curso Vida Espiritual, ou só escreva Vida Espiritual. Aqui temos o QR Code também, para você aproximar a tela do seu celular e fazer o mesmo procedimento. Na hora o curso aparece, você faz, responde, já tem resposta, quer fazer o próximo, sim, não, aguarde a hora que você puder, vai fazendo enquanto você aguarda a revista, vai experimentando esse curso que é muito lindo, é muito gostoso, muito fácil de fazer também, perguntas bem claras, mas é profundo, não é raso não, epidérmico, como diria um amigo meu, mas ele é um curso excelente, vale a pena fazê-lo, aguarde o número, aliás, e passe para os amigos, curso bíblico Vida Espiritual. Vamos lá, o capítulo de hoje é o 23, é a segunda parte dessa história de Balaque, Balaão, nós vimos ontem que o rei de Moab, Balaque, ficou com medo, se uniu aos amalequitas aqui, desculpe, aos midianitas, é tanto itas aqui que a gente se confunde, aos midianitas para que eles tivessem um acordo, eles eram inimigos, mas vamos derrotar o povo de Israel, vamos derrotá-lo espiritualmente, porque as guerras eram vencidas pelos deuses, acreditavam eles, vamos derrotá-los, vamos trazer uma maldição sobre eles, quem pode nos ajudar, né? Minha pergunta, Balaão, Balaão é esse profeta que amaldiçoa um, amaldiçoa outro, abençoa um, ele tem poder dos deuses, e ele também conhecia Deus, Deus Jeová, Deus Israel, e ele temeu um pouco, povo grande, saiu do Egito, uma porção de coisas, ele acompanhava, de uma certa forma, acompanhou e aprendeu a respeito de Deus, é meio parente, longe lá, lá de trás, de Israel, e ele leva, vai até Balaque, depois de algumas coisas, nós vimos ontem, tem lá um problema com a jumenta, que não queria seguir por causa do anjo do Senhor, que era Cristo, que estava impedindo da jumenta passar, mas ele não enxergava, era um homem falso, era um profeta falso, era um cafajeste, porque ele tirava dinheiro das pessoas através dessa profissão de profeta, e eu mencionei ontem, que eu fico muito triste quando vejo movimentos religiosos se aproveitando das pessoas financeiramente, né, quem der uma oferta de 500 vai receber uma bênção, quem der de mil também vai receber uma bênção maior, quem der de mil e de 2 mil, 10 mil, então aí eu preciso de tantas pessoas que deem 10 mil, tantas pessoas, isso é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas, de uma maneira muito esquisita, muito estranha, seguramente, não sei, não é a vontade de Deus que a gente faça o Evangelho ser propagado desta maneira, dessa maneira não, mas, bom, vamos aqui para o capítulo 23, que é a continuação, aqui, Balaão já se encontrou com Balaque, Balaque disse, você ficou aí enrolando, não veio para cá e tal, é, mas eu fiquei com medo, a palavra que Deus puser na minha boca é assim, eu vou falar, eu não tenho certeza que o que eu falar vai acontecer, então é melhor atender o que Deus está falando, fizeram sacrifícios não para Deus, mas para os deuses de Balaque, Balaão era o principal deus, Astarote era outro, Asterra eram outros deuses que eles adoravam ali, mas eles partiram e viram o povo de Israel de fora, só fazer uma consideraçãozinha aqui, rápida, os pastores estavam falando muito do diabo, mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse inimigo vencido aqui, falei já em outros programas, mas assim, qual a melhor maneira de destruir o povo de Deus, a mim, a você, são as coisas que me chamam para fora, também, claro, de dentro, as tentações de dentro são terríveis, mas as coisas de fora, Satanás chama atenção para fora, e de fora vêm as motivações do inimigo para nos prejudicar, são os chamamentos de fora, as coisas que acontecem ao redor, é o contexto todo, Deus está protegendo o seu povo, mas o inimigo não se cansa de criar um contexto para tornar a nossa vida desconfortável, então, através de pestes, aí podemos imaginar, através do caos financeiro, da sociedade, então, isso tudo pode afetar o povo de Israel, se não estivermos nas mãos de Deus, de fora, estavam de fora, e fizeram todo o trabalho de fora, eles não entraram, até que, por fim, como não dava certo, Balaão inventa, capítulo 31, vamos chegar lá mais tarde, mas Balaão inventa um método para destruir o povo de dentro, e levou para dentro a desgraça, para o povo de Israel, e faria coisas terríveis ali, então, Satanás tem estratégias, não dá de um jeito, ele faz de outro, e vai tentando até você desistir de seguir a Cristo, até Jesus morrer, a luta de Satanás, era impedir que Cristo nascesse, que o Messias nascesse, essa foi a luta, uma delas, está bem clara, Herodes mandou matar crianças com dois anos e meio para baixo, pegaria, sem dúvida nenhuma, o Filho de Deus, não conseguiu, qual é a luta de Satanás hoje? É não permitir que Cristo nasça no seu coração, no meu coração, e se estabeleça aqui, seja o primeiro, estabeleça o seu reino na minha vida, essa é a luta dele hoje, é o que ele vai fazer com o povo de Israel, vai tentar fazer com o povo de Israel. Bom, vamos lá, ele é levado para um monte, fez subir ao Bamote, Bamote Baal, que era um monte onde sacrifícios eram feitos a Baal, e muitos desses sacrifícios eram acompanhados com relações, com prostitutos cultuais, prostitutas, prostitutos, sobem e dali viram o povo, de uma maneira mais próxima, uma parte do povo. Então Balaão disse a Balaque, veja, ele jogava para os dois, para Deus e para Balaque, para Deus e para Balaque. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer sete altares aqui, vamos trazer sete novilhos, eram maiores, gado, sete carneiros, e vamos oferecer isso. E Balaão e Balaque fizeram isso, ofereceram um novilho em cada, e um carneiro em cada altar. Disse a Balaão a Balaque, Balaão a Balaque, Balaque, desculpe, você fica aqui, junto do holocausto, eu vou falar com o Senhor, a prepotência dele, eu vou bater um papo com o Senhor, porque sabe, todos os deuses, eu tenho lá uma ramificação para todos os deuses, né? Encontrando-se Deus com Balaão, Deus se encontrou com Balaão, Balaão lhe disse, olha, eu preparei sete altares, e sobre esse ofereci um novilho, um cordeiro. Então o Senhor pôs na boca de Balaão, que ele devia falar, mas não adianta, você não vai me aplacar, você está oferecendo isso para outros deuses, eu não tenho o menor interesse nesse seu sacrifício, é o seguinte, você não vai falar mal do meu povo. Então ele voltou para Balaque e fez a sua primeira bênção, em vez de amaldiçoar. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moab dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele falou uma coisa boa, é um povo abençoado, não vai ser amaldiçoado. Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. É único. Ele é único, é escolhido por Deus. Você está falando para Balaque. Você está falando isso para Balaque. Eu fui lá falar com Deus, e Ele me falou para dizer isso. Bom, quem contou o pó de Jacó e numerou a quarta parte de Israel, quer dizer, olha a vastidão do acampamento. Olha quanta gente, como pó. Quanta gente. E aí Ele é um, desculpa a expressão, meu querido, Ele é um cara de pau. Terrível esse balão. e diz assim, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Quer dizer, que eu mereça viver como povo de Deus. Então Balaque, o que você falou, rapaz? Eu chamei aqui você para amaldiçoar, você está abençoando. Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me pôs na boca, disse Balaão. Eu tenho que tomar cuidado. Deus mandou falar isso. Então vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar. Vamos para o campo de Zofim, no Pisga. Ele ficou sete altares. Colocou lá um novilho e um cordeiro para cada altar. Mesma coisa. E Ele disse assim, eu vou falar com o Senhor. Verso 17 diz assim, vindo a ele, eis que estava junto o holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele. Ai gente. Perguntou-lhe, Balaque, o que falou o Senhor? Então ele proferiu a palavra do Senhor. Levanta-te, Balaque, ouve, escuta, filho de Zipor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Balaque, Deus está me dizendo isso, para dizer para você, para falar para você, que ele não é homem para mentir. Eu estava falando isso para o próprio Balaão, né? Ele não é homem para mentir, então ele não muda. Ele não vai amaldiçoar o seu povo. E o medo de Balaão era complicar-se com Deus. E sabia quem era Deus. Ou pelo menos tinha uma ideia lá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Deus os tirou do Egito. Aí começa o verso 22. As forças dele são como boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Quer dizer assim, não adianta fazer nada contra eles. Você vai me falar aquele negócio de voodoo, faz o bonequinho, enfia lá os alfinetes. A pessoa sente isso, sente aquilo até a morte. O pessoal da África tem muito medo disso daí. Até cristãos têm medo disso. E de outras feitiçarias, né? Eu já passei algumas experiências quando estive na África sobre isso. Medo de feitiçaria. Ele diz assim, sabe, essas feitiçarias e adivinhações não funcionam com Israel. porque é o povo de Deus. Eis que o povo se levanta como leão e se ergue como leão. Verso 24. Não se deita até que devore a presa e beba o seu sangue dos que forem mortos. Então Balak disse assim, mas peraí, Balão, você nem amaldiçoou, nem abençoou nada. Então vamos para outro lugar. E foram para o cimo do Peor, que era um monte também, que Baal era adorado. Fez tudo de novo. Sete altares, sete movilhos, sete cordeiros. E ele vai tentar amaldiçoar pela terceira vez. A história vai continuando. Aqui os capítulos vão terminando, a história vai continuando. Mas vejam a capacidade de Balaão, de enganar o rei, de levar o assunto. Quer dizer, acende, minha avó que dizia isso, acende vela para tudo quanto é santo. Quer dizer, não, para Satanás, quem sabe, para Deus também. Vamos levando um pouco de cada um para que ninguém fique bravo comigo. Essa era a ideia. Mas ele vai se dar muito mal aqui. Vai se dar muito mal. Um profeta interesseiro, mentiroso, é duro. Vamos sempre buscar a palavra de Deus. Vamos ser honestos diante de Deus. A palavra de Deus no coração, ela é suficiente. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela bênção da vida e te pedimos que nos dês esse discernimento, essa clareza, esse equilíbrio diante das várias situações e circunstâncias da vida. que possamos confiar no Senhor e que não trabalhemos duplamente, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossa vida e seguindo a tua orientação. Em nome de Jesus. Amém.